Fala galera, bem-vindos ao canal Ecombo Secreto, eu sou Lucas Lima, estamos aqui para dar continuidade a 1-2-down, paramos aí no segundo capítulo e vamos ver como a história se desenvolve. Meu Deus, não merda! Primeiro preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal, cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Preciso achar a cela. Tá, filho da mãe. E aí eu fui ao profundão, e do lado do Josh, foi assim. Ah, efeito borboleta. Cara, parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo. Ah é? Parece a mesma para mim. Josh, irmão de Hannah e da Beth. Complexo, tencioso e amável. Não vale. Você cresceu aqui. Para você deve estar menor. É, isso é verdade. Quando vou instalar umas torres de celular aqui? Já estou sentindo falta. Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, pessoal? Chegaram direitinho? É. Bom, mais ou menos. Mas é bom te ver. Qual é a dele? Ops. O cara tá observando de novo. E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. Não vai ocupar. E aí, você tá bem? Sei que deve ser difícil sem suas irmãs. Só quis dizer que... Sei o que quis dizer. Eu superei mesmo e só... Quero que a gente se divirta muito, tá? Como fazíamos antigamente. O que é isso? Droga! Essa merda! Congelou? O que você acha? Talvez tenha outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente... Consiga abrir. Peraí, tá dizendo pra gente arrombar. Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar. Ahm... Vai na frente, cacique. Oi, Chris. Se quiser te animar, até pode te animar, confiante. Então, como você está? Hum, tô bem. Com um pouco de frio, acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira. É, isso parece bom. Vamos sair agora. O que é isso? O que é isso? Ei, para com isso, cara. Sei lá. Se você não vai dar uns pegas nela, talvez o Mike resolva o problema. Dá pra parar com isso? Relaxa. Só tô conferindo se ainda tem sangue nessas veias. Ufa. É. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal? Cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos! Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro! Você é verdade. Talvez tenha razão. Ah, você é um caçador, cara. Sem medo, sem dó. Aí, ela nem vai ter tempo de pensar. Tá bom, tá bom. Já entendi. Credo. Agora, vamos embora. De falar besteira. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano. É melhor se virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma tranca. Certo. Ninguém gosta de bunda fria. Pera aí, tem um negócio aqui, hein? Ora, 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 temos um espertinho aqui, boa. Oh, oh. Não, 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 só abre, velho. Oh, oh. Oh, Chris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza. Então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você pode usar aquilo com um isqueiro. Não, não, não tô entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com os soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata pro isqueiro e... Fuxi. Adeus, fechadura. Ah, tá. Tá entendido o que é que é fazer com isso. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá afim de caçar no escuro? Um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Boa sorte, peregrino. Eu vou matar alguém queimado. Fodeu. É possível perder o homem. Despecionado, né? E... Eu posso tomar a decisão errada, senão... Eu mato alguém queimado. Aqui tem um negócio aqui. O que tem um negócio aqui? Tem um negócio aqui. Eu não sei. Victor Milgram, 52, foi condenado ontem a 16 anos em prisão por incêndio qualificado cometido em Blackwood Pines. Milgram trabalhou como gerador no antigo Hotel da Montanha, de 28 anos. Contudo, Bob Washington, produtor de Hollywood, adquiriu a propriedade de Milgram e foi demitido. Em uma revira-vota extracional, a condenação terminou com Milgram gritando, enraivecido, a obscenidades para a esposa de Washington, Melinda, que se encontra em fase avançada de gravidez, chamando-a de vadia do... Ela jurou pegar você... não, ele jurou pegar você e não sei o que, tá vazurado ali, dos seus maridos e filhos, e disse que iria fazer eles sofrerem. Melinda se esforçou de uma forma visível para manter sua compulsória ao longo de todo o caso e... posteriormente declarou que lembra que, embora estivesse incomodada pelas ameaças de Milgram, ela tinha plena confiança no sistema legal para manter a si e sua família salva. O que vai ter de repente? O que é que vai me perguntar? Qual dá pra ir aqui? O que é? O que é, é uma busca de suspense aumentando? No que é какое estas flores... Opa! Opa! Hum, legal. Ah, oi Cris, muito engraçado. Ah, como sabia que era eu? Você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura? É pra já. Submar-se o banheiro aqui... Casa Grande do Cacete. Eu tô ouvindo muita zoada aqui nesta casa, sem ter ninguém dentro de casa. Vou mandar o banheiro aqui. Uma nova mensagem. Nova mensagem. Olá, senhora Roche. Então, aqui é o sargento Tite de novo. Infelizmente, tenho mais notícias. Mas colhemos os arquivos do caso e não há nada que possamos fazer. Ele está livre. Nós não temos o poder legal de restringir sua complementação. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas vigue se quiser saber mais. Fim das mensagens. Aqui é o charleve. Um grande condicionamento é o banheiro. 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 Caramba, não tem banheiro aqui não Achei, achei, achei 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 Caramba, não faz isso comigo não Caramba 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 Achei 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 Caramba 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 Ai, pai, mãe do coração. E aí, galerinha. E aí. Eita. A casa é sua, irmão. Pode deixar. É, entra aí. Você ajeita, usa o que você quiser. Você pega o que quer de qualquer forma, né? Oh, calma aí, cara. Desafia. O que estava fazendo com a Emily na trilha? O quê? Eu vi você e Emily. Pelo telescópio. Antes? A gente se encontrou. Fazia tempo que eu não a via, então nos abraçamos. Isso é contra a lei? Ah, tá. Tenho certeza que foi só isso. Quer saber? Penso que você quiser. Aqui é um país livre. Fique esperto, Mike. E aí, eu fui mesmo, ficou pesado aí. Ai, meu Deus, isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Sério, tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa. Você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada, sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É? Perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. É o quê? É o quê? Não se mete, seu imbecil. Ei, cuidado. Ah, só você pode mandar ele ficar quieto. Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos. Você é tão vaca. Dane-se. Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa, toma essa quando estiver tentando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou o crack, por acaso? Ahn... Jéssica, você precisa calar essa boca. Tá bom? Não! Má confusão aqui, por aí. Você é que precisa tirar o nariz de onde não é chamado. Eu vou emeter a porrada em você, sua piranha. Então você quer brigar. Por quê? Por mim? Tudo bem. Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Ah, cadê o Elphi? Se a gente não consegue ficar em paz por 10 minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É, é só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha, ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily. Talvez você tenha esquecido. Pô, mulherzinha de chatos. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido. A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem. Vamos. Agora, merda. Merda, vai ser que bem. Ah, exilados. Sá exilados. Pra mim, tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se deveria. Aí, atores pornô. Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertir, hein? Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Pum. Quá. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. E a merda tava acontecendo, né? Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Quê? Não. Não sai lá na terra, não sai de nada. Ei, boquinha linda. Que tal uma foto? Isso aí eleou minha mente. Tá bom. Ai, meu Deus. Saiu perfeita. A gente é o casal mais bonito. Pois é. Tava olhando pra câmera. Devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Massa. Saquei. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Eu posso entender o que eu tenho no chão. A Emily é mesmo uma idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Eu não gosto de briga, não. Pega leve. É, o que se dá? É, o que se dá? Foda-se. Isso aí. Não tem dicionário, não, vaca. Bocada do adolescente idiota. Pra cá vai. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha o gerador? Não tem isso. E aí eu não tô tendo nove. O bicho vai matar a mulher Espera aí Tá certo, vamos ver É, boa, Magi Uh, você é um gêmeo Cara, vamos ver esse jogo, você vê que é um fenômeno Agora abre Agora abre É, com certeza isso é incrível É isso aí, eu toco os sucessos Ed Tá animado já? Não parece animado ainda Eu tô tão animado agora Eu tô é pra culpar É tipo uma aventura Uma que a fada é sexual Porra Enfim, tá morrendo tudo nessa história Vamos voltar Vamos voltar Enfimando a Hannah e a Betty Ei, pera aí Não é nossa culpa Se correram pro mato É Como alguém iria imaginar Que fariam algo tão estúpido Estragou o pé Para dar umaастura Fora piece de four É uma técnica Esquerra